E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera, Warface, a nossa série Nubia Pro. Sim, estamos no experiente. Agora posso escolher os mapas onde vou jogar, os modos onde vou jogar. E a galera já tá mudando aqui. Gostei de ver, cara. Cross River. É de mapa novo? Não, esse mapa já tem no Warface, mas ninguém joga. É o mapa das plantas. Das árvores. As árvores somos nós. Morreu o inimiguinho aqui, atualizou, que eu nem sabia que agora quando o inimigo aparece ali, fica vermelhinho. Peraí, inimigo aqui. Que isso, cara? Olhou pra lá, olhou pra lá e matou. Nossa, acalicu sniper, hein? Apelou, hein? Deve ter ganhado no Up, né? Rapaz. Eita, rapaz, o cara da acalicu sniper, hein? Saco. Eita, travadão. Tem que achar o cara da acalicu sniper. Opa, ele já me achou. Já me achou. Tá por ali. Tá ouvindo passos. Chupou uma balinha do Red. O bom dessa arma aqui é que ela é silenciada automaticamente. Então, aí a gente morre pros caras deitados, entendeu? É simples assim. Esse mapa dá muito sniper, cara. Muito sniper. É difícil a gente conseguir... Errei muito tiro, velho. Dá pra cima que eles são os amarelinhos? Peraí. Plantar umas mina aqui. Outro cara me matou, velho. Ó, Ateu, tu tá camperando, hein, Ateu? Vamos usar o W aí, moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, rapaz. Beijou na árvore. O bom que o hipfire dela é muito bom, cara. A gente pega uns caras aqui. Tem caralho ali na direita. Que isso? O cara não morre? Você é louco, mano. O que é o Wilson? Vamos por aqui. Vai, 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 vai. Olha, acho que o sniper é muito delícia, né, cara? Você é louco. O cara lá embaixo. A mina ainda tá ali. Opa. Você não morre na... Ah, tá. Que isso, velho? O cara passou por cima da minha Claymore. Ignorou a minha Claymore, cara. Tem um cara aqui que eu vi. Não gosto desse respawn aqui, mano. Olha lá, é muito aberto, ó. É muito aberto esse respawn, cara. Aqui por cima. Por cima. Porque a parada é tensa. Eu poderia ficar ali que nem eles ficam. De camperzinho, mas... Quero rushar. E o rush... O rush me prejudica. Ah, não. Que merda. Até eu tô onando em cima de mim, cara. Até eu estar onando. Aí tu tá de saca... Ai. O cara tá perdido. Eu morri de HS pra pistola. Como assim, mano? Você é louco? Temos um mito na pistola. Tu tá de sacanagem comigo demais, né, velho? Ah, tá. Esse é o cara da Cali com o Sniper. Chupou uma valinha agora. É, amiguinho que tá. Bom que eu tô de silenciador. Tá tenso, galera. Tá tenso. Eu não passo isso aqui, ó. Tinha um cara... Foi de Sniper que ele morreu? Foi de 12. Onde o indivíduo tá? Campers, aonde vivem? Do que se alimentam? Ah, não. Esse ali ainda tá lá. Tá lá sim, com certeza. Essa bala aí. Aprender a não ficar campearando. Vixi, meu colete. Sabia que tava vindo. Cara, os caras não olham minimapa, mano. Os caras, sei lá. É cego, surdo e mudo. É, já vi que o meu time vai tomar uma surra mesmo. Ah, não. Olha quanto cara ali. Que isso? Vai, médico. Vai, médico. Ué, médico? Era médico ou Sniper? Eu juro que eu vi um... Um médico, velho. Ainda bem que só tem engenheiro, agente engenheiro. Porque, se não... Se não, moleque... Ai, não. Errou. Errou demais. Aí tu tá de sacanagem comigo, né? Que tu vai fazer isso. Ha. Brincou, né? Brincou. Brincou com o redinho, né? Dá uma segurada aqui. Pior que eu não tenho capacete de vida, então... GG morrer. Tá atrás de mim. Sem vida, velho. Qualquer tirinho que o cara me deu, eu vou morrer. Nossa, mas tem três na alma, moleque. Corre. Tá com a vida cheia, eu não mato ninguém. Padrãozão, olha lá. Olha aí. É a vida. É a vida. Tá com a granada no próprio pé, mano. Tá vivo. Tomando tiro. Tomando tiro, sabe de quem? Do cara da Calico Sniper, velho. Ele tá me vendo não sei como. Esse médico, eu acho que vai fazer alguma coisa, velho. O farido dele é muito bom, velho. É, o problema é que eu tô... Tem muito cara camper, galera, e... E, tipo, não dá pra me rushar. Ainda tem um cara da Calico Sniper. Meu time tá dormindo. Aqui eu tô exposto o cara da Calico Sniper. Ah, explodiu minha mina, mano. Tá de sacanagem. Pera aí. Mano. Não morre, Bruninho. Você é louco? Ó, ó. Ó o cara aqui, ó. Dormindo. O Kaique. O Kaique tá dormindo ali, velho. Tá do lado dele, mano. Do mini-mapa. Vocês tão dormindo no ponto, moleque. Vou pegar esse cara da Calico Sniper, velho. Esses caras da Calico Sniper. Tem um cara aqui dentro. Tá na frente. Já morreu. Foi. Tem um cara aqui. Um médico em algum lugar aqui, ó. Puxei. Esse cara vai me atrapalhar aqui, velho. Acabou. Sabia que a gente ia tomar uma surra, moleque. Isso é louco. Os caras campeonaram demais. Campeonaram hard. Ah, tá bom. Fizemos um cadelezinho legal. 31 barra 13 que eu falei pra vocês, cara. Agora a parada fica boa. Porque a gente tem uma arma. Eu tava muito preocupado com o Experiente. Porque a gente tava sem arma, entendeu? Agora com uma arma boa. A gente vai brilhar no Experientes. Redinho no Experientes. Caraca, eu upei pra caramba, hein, velho. Só no... No log e ganho, cara. Esse XP todo aí foi log e ganho, cara. O que é o Wilson? Isso é louco. Agora a gente vai poder escolher sala, modos, saída oil depot. Oil depot já era. Depende, né? Porque eu tava procurando algumas salas. Não foi fácil achar essa sala também não, tá? Deixa eu sair aqui. Mostrar pra vocês. Vamos lá. Modificação. Estamos quase liberando o Supersor de SMG que a gente não vai usar nessa arma. Tá? Vamos procurar uma sala aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma sala aqui, ó. Pra você ver, ó. Tá vazio. Aqui que tá cheio. Mas olha só. Cinco pessoas, cinco pessoas, cinco pessoas. Não tem muita graça, galera. Jogar com cinco pessoas na sala. Vou jogar um D17 com cinco pessoas. Não rola, entendeu? Não tem como. Aí. Só o deporte que tem gente. Beleza? Eu achei aquela sala por acaso, ó. Servidores experientes tão vazio também, ó. Vault. Ó. Uma vault. Ó. Isso aqui é o quê? É aquela que eu tinha jogado. Ó. Capture quatro pessoas. Ó. Isso aqui. Quatro pessoas cada sala. Entendeu? Não tá muito diferente dos novatos, não. Tá meio termo. Entendeu? Vamos ver se eu acho... Vamos ver como que tá o jogo rápido aqui do Team Death Match. Ô, louco. Já achou? O que que é o Wilson? O que que é o Wilson? E o pessoal tudo no meu nível aí de patente. Caraca, só dois escudinhos prateados, moleque. O que que é o Wilson, mano? É muita imponência, né, cara? Vamos jogar mais essa partida pra finalizar o capítulo de hoje. Pegamos do começo pro meio já. Vamos lá. A gente tem que juntar a GP pra comprar o capacete War Chifre. Eu vou jogar só de capacete War Chifre. E vou enchendo o meu colete por enquanto. Temos que matar o... Azulzinho. Beleza. Vamos lá. Não pegou o tiro. Pegou no bagulhete lá. Tem cara aqui. Uts. O tiro não pegou não, mano. E aí, proteção de respawn, moleque. Acho que pegar uma luva, velho. Ai, ai, ai. Ah, proteção de respawn do capiroto. Explodiu, mas não matou ninguém. O que eu sinto falta é de uma luva, cara. Porque tá frio, não. Porque vai carregar mapas. Tem um cara aqui. Juro que eu vi passos e não vi ninguém no minimapa. Ó, tá vendo alguém. É triste quando a gente não consegue, hein. Triste. O meu time tá ganhando. Beleza. Amiguinho. Tá com essa granada. Opa. Gente, aqui. Tá dando um pezinho. Deu o pezinho, hein. Escutei. Ou tava subindo. Vamos lá. Eu não gosto muito de hangar. Assim, a hangar eu gosto, entendeu? O mapa hangar pra mim é muito legal. Mas quando tem um time muito forte, é isso, cara. É bem chatinho isso. Caraca, mano. Errei isso tudo de tiro. Focando em HS aqui pra matar mais rápido. Nossa, ainda bem que essa clima não pegou em mim, mano. Ela mata muito rápida de peitão, mano. Se liberar a trugo, vai ser GG demais. Ô, louco! Ah, é ZZ, hein. Lindo. Vou colocar de mira. Vou colocar isso daqui pra ver. Eu tenho a impressão que ela demora um pouco mais, sei lá. Muito estranho. Até eu focalizar o... O verdinho. Eita! Até eu transportei aqui. Não! Nossa! Granadeiro, velho. Tacou certinho, mano. Certinho. Certeiro. Por cima que por cima a gente tem uma visão melhor, né? A cachorrada tá sinistra. Vai cair, velho. O cara vem aqui na esquina. Tenta subir aqui de novo. O bom da... O bom da... O bom da Ronebed é, cara, que ela é uma SMG que mata a média distância relativamente bem. Ela não é nossa, que é SMG ultra mega top, assim. Ultra mega pelona. Mas eu acho que ela é muito boa. Olha lá, mata a... Cara, tem SMG que não faz nem metade do que ela faz, mano. Boa bala. Aí precisamos de uma luva, cara. Pra poder matar... Recarregar rápido, ó. Tomara bastante pra recarregar. Nossa, eu tô com muita bala, mano. Muita bala. Nem tão cedo eu precisar de bala. De que? Ah, tô com granada, velho. Foi. Foi linda. Foi pra cá. Base rape total nos inimigos. Tio de que? Do amigo meu. Dois, cara. Ó o Redinho na camperagem, moleque. Boa, mano. Literalmente mano, né? Vamos lá. Vocês não querem que eu mate? Eu falei... Ah, jogo tranquilo? Eu jogo Hardcore? Vocês falaram... Não, mata Red. Não joga. E pior que era os novatos. Eu tô no experiente. Eu tô no experiente. Não posso pegar tão leve agora. No novato você podia pegar leve. Porque tinha gente que... Tava iniciando. Tô no experiente. Tem gente que já... Já sabe jogar um pouquinho. Ô, amiguinho. Fica na minha frente. Fechou, deu muito. Vou segurar essa aqui, ó. Vou botar um pouquinho. Eita. Atacando a granada. 25 barra 5. Jogamos. Nice. Ajudamos o nosso time a vitória. Redinho ficou em segundo. Não esquece o seu gostei pra continuar a série. Se o feedback cair muito, eu vou cancelar a série. O feedback de vocês é sempre importante. Quero saber se vocês querem que eu continue com a série. Dá o gostei. Compartilha. Espalha pra geral. Muita visualização e like. Eu continuo a série. Cadêzinho de 5 pra vocês. Abração. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.